É sem dúvida uma oportunidade única para todos aqueles que pretendam desenvolver o seu conhecimento e skills nas diferentes áreas de intervenção direta ou técnica. Com aulas dinâmicas e conteúdo relevante, indica a todos que queiram se qualificar. Contém conteúdo de professores atualizados que ajudam a desenvolver todas as habilidades. Descomendo a todos, parabéns à Universidade do Pai. Obrigado.